O céu parece tão longe quando não há nada a dizer Se você tem um problema, então resolve com você E até pensei que o inverno jamais fosse acabar Preciso encher as coisas de outra forma, me ajeitar Recomeçar de novo com outra alguém Que só quer me ver bem, que me fez encontrar A simples melodia, o caminho pro lugar Que eu não conhecia, pra me fazer cantar Pra me fazer sorrir Então deixa eu te fazer sorrir também Acima do juízo, acima da razão Eterna fração de segundo Sentimento bom Acima do juízo, acima da razão Sentimento Mudou a direção 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 Mudou a direção